Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da B3SA, Brasil Bolsa Balcão, referentes ao 3T23 aqui, trimestres e períodos findos em 30 de setembro de 2023 e 2022. Vamos observar o relatório aqui, planilha tem algumas variações negativas, vamos entender o que está acontecendo. Vamos começar pela base anual, comparando o 3T22 com o 3T23, depois vamos para a base trimestral, 2T23 contra o 3T23 e os 9 meses. Vamos lá. A margem ebítida passou de 74% para 72,4, que era de 1,6 pontos percentuais. Margem líquida passou de 45,6% para 47,8, um ganho aqui de 2,2 pontos percentuais. Receita líquida passou de 2,257, 2,257 para 2,248. Uma leve variação aqui para baixo de 0,4%. Novamente, o mercado não gosta de queda de receita, então aqui na base anual, esse é um ponto negativo. Ebítida passou de 1,6 bi, arredondando 1,7, para 1,627, uma leve queda de 2,5%. O mercado também não gosta de queda de ebítida. E o lucro passou de 1,029 para 1,074, um ganho de 4,4%, ou 45 mil a mais. Bom, o que nós vemos aqui de positivo, vemos ganho de margem, vemos aqui o aumento do lucro, embora tenha havido aqui queda da receita, houve aumento do lucro, por isso o ganho de margem aqui. Porém, um ponto bastante negativo aqui é a manutenção aqui da receita, a leve queda da receita. O mercado não é fã de queda de receita. Então aqui nós não observamos crescimento, digamos assim, apesar do lucro maior aqui. Mas também houve queda de ebítida, 2 pontos negativos contra 1 ponto positivo. Porém, o ganho de receita muitas vezes é mais importante do que o lucro aqui, o aumento da margem, embora as margens sejam incríveis, fantásticas. Vamos ver aqui a base trimestral agora. 2T23 contra o 3T23. Margem ebítida passou de 73,5% para 72,4%, que era de 1,1 pontos percentuais. A margem líquida passou de 47,2% para 47,8%, um leve ganho de 0,6 ponto percentual. Receita líquida passou de 2,2,2230 aqui, 2,230, 2,230 para 2,248, um leve ganho aqui também de 0,8%. Já o ebítida passou de 1,640 para 1,627, aqui 1,627, 1,627, 1,640. Uma leve queda de 0,8% e o lucro passou de 1,052, 1,052 para 1,074, um ganho de 2%. O que nós vemos de positivo aqui é o leve ganho de receita. Agora aí com a queda da Selic, é possível que a B3 aumente a receita, né? Com mais gente vindo para a bolsa, com a bolsa ficando mais interessante, mais atraente. É possível que muita gente agora pare de sair, saia lá, comece a sair, né? Pare de investir na renda fixa, saia da renda fixa e comece a migrar para a bolsa. Isso aí vai, obviamente, aumentar a receita da empresa. Estamos esperando por isso. Vamos ver, né? Se a queda da Selic vai ter esse impacto imediato aí de trazer mais gente para a bolsa, para aumentar aqui a receita da B3. Vamos aguardar. Mas aqui é um ponto positivo, leve ganho de receita, um ponto negativo aqui, uma leve perda aqui no ebítida. Porém, a margem aumentou aqui um pouquinho, né? 0.6 pp ou 21 mil a mais aqui. Então, observando aqui, tanto pela base trimestral quanto pela base anual aqui, trimestral e a base anual, a gente vê que fica meio que no empate ali, né? Fica meio que para manutenção ali. Vamos ver os nove meses, então, para desempatar isso. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para o algoritmo, para a relevância do vídeo no YouTube. Obrigado, vamos continuar. Vamos ver agora janeiro a setembro de 2022 e o mesmo período, 2023. Margem ebítida passou de 74,3% para 73, uma queda aqui de 1,2 pontos percentuais. A margem líquida passou de 47,5 para 48,1, leve ganho de 0,6 pp. Já a receita líquida passou de 6,7 bi para 6,6 aqui, 6,784 para 6,687, 6 bi, 687 mil ali. Houve uma leve queda aqui, então, de 1,4%. Ebítida de 5 bi para 4,8, uma queda aqui de 3,1%. E o lucro saiu de 3,222 para 3,216, uma leve queda aqui de 0,2%. Então, com essas variações aqui nos nove meses, a gente não enxerga estes resultados como um catalisador para as ações, como um fator que faria as ações subirem de imediato agora. Porém, o que pode fazer as ações subirem é a expectativa da queda. A gente sempre se antecipa na bolsa ao que pode acontecer. Então, se há eventos que podem fazer a receita da B3 aumentar, como aquela da Selic, por exemplo, trazer mais gente para a bolsa. Se há eventos como estes aí no radar dos investidores, os investidores podem começar a fazer os movimentos de entrada agora, esperando que a ação suba ao longo do trimestre, para que quando houver os resultados do 4T23, supostamente se tiver bons resultados em função da baixa da Selic, e talvez tenha um rali de fim de ano, as ações estão subindo bastante agora, finalzinho de novembro, segunda quinzena de novembro, vamos ver se continua o rali aí, se vai ter um rali em dezembro, isso pode aumentar a receita da B3. E aumentando a receita e o lucro, isso obviamente vai fazer com que as ações subam. Então, essa é uma possibilidade aí, ok? Por estes resultados, não há aqui indícios que as ações subiriam com base nestes resultados, poderiam se manter onde estão, ou talvez cair um pouquinho aí, mas se o mercado tiver essa expectativa de aumento de receita em função da queda da Selic, isso pode fazer com que as ações subam. Então, temos que ficar de olho aí nos gráficos, para ver, aí vai a parte gráfica, ficar de olho nos gráficos, para entender para onde que as ações podem estar indo, ok? A gente vai chegar aqui no gráfico daqui a pouco, na evolução deste ano, mas apenas ali algumas possibilidades para as ações subirem ou para ficarem onde estão ou caírem, apenas alguns cenários. Vamos ver aqui, então, o lucro por ação no 3T23 ficou em R$0,18, nove meses 2023 está em R$0,55, e nos últimos 12 meses está em R$0,73. Valor da ação, apesar dos lucros bilionários, o lucro por ação é baixo, porque a empresa tem muitas ações no mercado, está bem pulverizada ali, né? Eu acho muito importante observar o lucro por ação, né? Para investir, acho legal ver empresas que têm aí um lucro por ação mais elevado, às vezes de ter um capital para investir ali, está em dúvida, e aí se tem muitos pontos positivos, o lucro por ação acaba sendo aí um fator de desempate, então acho importante observar o lucro por ação. Então, ficou aqui em R$0,73 nos últimos 12 meses. Valor da ação considerado para os cálculos aqui, R$12,73, PL 12 meses está em R$17,55. Eu considero esse um PL elevado, né? Atualmente aí, comparando com muitas empresas que atualmente estão com um PL abaixo de 10, esses últimos dois anos aí, desde 2021, quando a Selic começou a subir, enxugou aí, né? A bolsa enxugou o PL de muita gente. Então, o PL está com uma tendência, hoje em dia, de estar abaixo de 10, né? Muitas empresas excelentes com o PL abaixo de 5, não que a B3 não seja excelente, é ótima, porém, ela está com o PL aqui um pouco elevado, né? E o PL elevado acaba dificultando aí o crescimento do valor das ações, porque pode aí sinalizar que a ação esteja um pouco cara em relação aos lucros, né? Já o PVP aqui está em R$3,66. Valor patrimonial por ação, R$3,48. Ou seja, mais um ponto aí para observar se a ação está cara ou não. A gente está pagando R$12,73 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$3,48. Ou seja, o múltiplo aqui é R$3,66 vezes. Mas no caso da B3, pela natureza da empresa, é normal realmente ter um PVP aqui elevado, né? Pelo que ela faz, muitas empresas aí que têm um capital intelectual, financeiro muito maior aí do que bens físicos, né? É a capacidade que ela tem em gerar riqueza, dinheiro, receita com os conhecimentos que ela tem, com as tecnologias que ela tem. Então é normal que ela, com os serviços que ela presta, pode ser normal realmente ter um PVP aqui mais elevado, né? E um VPA aqui com essa distância tão grande em relação ao valor da ação, né? Pela natureza do negócio, ok? Então aqui eu não me assustaria com estes números. Apenas ficaria de olho aqui no PL que eu considero um pouco elevado, ok? Já o capital social realizar aqui 2T23 para o 3T23, não houve variação. Número de ações também não houve variação. 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 74 bi. Dividendo os últimos 12 meses 3,3%. Resultado financeiro líquido positivo aqui, 39 mil. E lucro acumulado aqui, né? Então a empresa é incrível. Não há o que discutir em relação à performance, aos resultados, né? Que normalmente são bons. A única questão realmente para observar é a queda de receita, né? Porque com a queda de receita a tendência aí é o lucro cair. Porém, a gente vê que a margem dela é excelente, né? É difícil ver alguém trabalhando com margem acima de 40% e constante. Enfim, os números são incríveis. Mas é só ficar de olho realmente na questão aí da receita e nesse possível aí retorno, né? Dos investidores para a bolsa que vai fazer com que a receita aqui aumente. Estamos nessa expectativa. Vamos ver um pouco então o histórico do valor das ações este ano. Ela começou o ano valendo R$12,25. Com base na cotação de agora a última cotação R$12,73 há um leve ganho de R$0,48 aqui ou 3,9%. Observando um ano atrás ela valia R$11,65 com base na última cotação R$12,73 isso equivale a um ganho de R$1,08 ou 9,3% a mais. A gente observa aqui bem nitidamente como é que tem sido a variação dela aqui 2023 ela tem estado aí bem estável, né? Começou o ano aqui basicamente onde ela está agora, né? Praticamente teve aí a volatilidade sim subiu aqui em função aí já antecipando a queda da Selic já deu um salto aqui porém voltou a corrigir possivelmente aí em relação aos resultados vou colocar aqui na tela nós sempre temos que ver números para entender o que está acontecendo, né? então aqui no 2T23 ela teve aqui, ó queda de lucro, né? A receita havia aumentado um pouquinho 0,9% ganho de receita porém houve queda no lucro aqui, né? E queda de margem novamente, né? Uma margem excelente porém houve queda o mercado monitora as quedas as variações bem de perto, né? Então, ela corrigiu já que os resultados aqui não foram tão bons estamos na expectativa aí das melhoras, né? da melhor da receita vem ficando estável aqui 2,2 bi há bastante tempo então, para a empresa crescer para as ações subirem a receita precisa crescer para trazer mais retorno para os investidores então, é isso, né? Este ano aí ela realmente corrigiu com base nos resultados que não foram tão bons excelentes porém não conforme a expectativa do mercado a importância de se enviar ah, mas estava ótimo o resultado ah, mas não era o que o mercado esperava a receita não cresceu a margem está 40x% mas a gente queria mais então, essas são as expectativas do mercado também que a gente tem que levar em consideração, né? olhando aqui, um mês a gente vê que ela atingiu um pico aqui em 2020 vamos ver como é que estavam os números lá em 2020 para entender esse pico aí vamos colocar aqui já por anos fica mais simples a receita aqui em 2020 atingiu 8,3 bi com lucro aqui de 4 bi então, saiu aqui 2019 de 5,9 bi para 8,3 aí você vê o poder da receita a receita aumenta a ação vai lá para cima, né? e aqui a Selic começou a aumentar aqui no meio do ano, né? então, a queda foi bem acentuada ela já havia começado a corrigir por ali mesmo antes dos aumentos aí mais extraordinários da Selic porém, a gente vê que em 2021 aqui a receita ainda estava muito boa o lucro estava muito bom porém, em 2022 houve uma leve queda de receita aqui, né? então, o complicado é que quando você sai de receitas, né? de performance extraordinária 3 bi, 4 bi, 5 bi aqui arredondando 6 e você vai para 8, para 9 depois fica difícil, né? você superar aquilo e se não supera o mercado, olha não está superando deixa ali como está então então, é importante, né? poxa, mas a receita aqui foi 9 bi aqui em 2022 como é que vai superar isso agora? economia complicada, tal margens excelentes os números são excelentes porém, para a ação destravar agora ela tem que superar os números já excelentes, né? então, é isso vamos ficar aí no aguardo ver como é que vai evoluir agora com a queda da Selic e é isso desejo muita boa sorte para você se você gostar do vídeo por favor, deixe o like inscreva-se no canal muito obrigado e até a próxima e até a próxima